Ponto número 1 Podes ganhar a oportunidade de conseguir liderar o teu grupo de jogadores, o teu grupo de atletas Podes ter a oportunidade de conseguires motivá-los da forma mais correta E podes ainda ter a oportunidade, vai dar essa possibilidade de utilizares a tua mente De conheceres melhor como é que funciona o cérebro humano E como é que nós podemos colocar todo este conhecimento disponível para as nossas equipas No sentido de conseguirmos muito rapidamente alcançar os melhores resultados A liderar o melhor possível e a motivar as nossas equipas Tens interesse nisso? Então alinha comigo e inscreve-te nesta formação inovadora Nesta formação espacial e única em Cabo Verde na Ilha do Sal Nesta formação espacial e única em Cabo Verde na Ilha do Sal Nesta formação espacial e única em Cabo Verde na Ilha do Sal